Don't Hug Me, I Am Scare é uma série surrealista animada de terror britânica criada por Bax Loan e Joseph Peeling. Ela é composta por seis episódios lançados de 29 de julho de 2011 a 19 de junho de 2016. A série se apropria da estética de programas infantis com fantoches muito popularizada nos Estados Unidos nos anos 50, mas com cenas nada infantis. De fato, nada infantis. A série tem uma construção de arte muito cuidadosa. Ela faz você se sentir que quanto mais assiste, menos você entende. Quem são eles? Onde eles estão? Por que um relógio me fez ter pesadelos? Qual o problema com a cor verde? Quem é Roy? O que aconteceu dia 19 de junho? Eles apareceram de onde? Graças ao bom senhor da cinefilia, todas as nossas respostas serão respondidas com uma simples pesquisa. Com a popularização da peculiar série britânica, que aborda de formas completamente diferentes os diversos assuntos tratados, surgiram milhões de milhares de vídeos de interpretações da obra, com teorias das mais diversas, indo desde a história de uma artista independente até o sequestro e lavagem cerebral de três pessoas aleatórias. A falta de linearidade dessa narrativa não clássica incomoda o espectador. E isso não é de hoje. Algo que explora a catarse acima da explicação lógica e instiga o espectador a ir atrás de formas de justificar e encaixar tudo dentro do padrão. Sonntag, em seu texto contra a argumentação, traz essa importante discussão. A partir do momento que começamos a interpretar, torna-se impossível largar esse vício. Perdemos essa inocência de que algo se justifica por si só e procurar um sentido e uma lógica em todas as coisas tornou-se intrínseco de nós, meros mortais. Fazemos de tais palavras da autora nossas. Aqui, por interpretação, refiro-me a um ato mental consciente que utiliza determinado código, determinadas regras de interpretação. A grande gama de vídeos dessa maneira esgotam a obra. Ela é picotada de maneiras muito específicas e sua remontagem é de acordo com o que a pessoa quer. Desmontam e remontam de forma a descaracterizar toda uma construção para que ela caiba dentro do esperado, para que ela conte a sua história e não a história doida, maluca, torta que foi contada. O estilo moderno de interpretação escava e, ao escavar, destrói. Ele cava por baixo do texto para encontrar um subtexto que é o verdadeiro. Mas agora vamos voltar um pouquinho para analisar esse estilo de vídeo. O mistério por detrás de Don't Hug Me I'm Scared é Entenda a Série. Todos esses títulos chamativos vêm como uma maneira de fisgar o espectador. É o famoso clickbait. A maioria desses vídeos te induzem a acreditar que aquela é a única explicação. Que só agora que você assistiu ele entendeu por completo e consegue de fato aproveitar ao máximo aquela experiência audiovisual. quem disse que precisamos entender o que estamos vendo para de fato aproveitar. É perfeitamente possível gostarmos de algo sem entender aquilo por completo. Mas por que então esses vídeos são tão famosos e populares hoje em dia? Há um prazer em fazer parte do grupinho que desvendou o mistério e conseguiu e se sobressaiu da maioria. É como conseguir coçar aquela coceira na parte de trás do cérebro que nem mesmo estava lá antes de você dar o play no vídeo. Mas se você quer fazer esse tipo de vídeo mesmo tudo bem aqui está análise detalhada completa e exclusiva de como fazer um vídeo de sucesso e bombar na cineferia. Passo 1 Comece explicando de onde vem a série use uma música de suspense junto com a sua voz com sua conclusão bizarra portanto vamos dissecá-lo do início ao fim revelando cada detalhe. Passo 2 Narre com uma voz calma e imponente é obrigatório usar termos cinéferos que ninguém vai entender pois o filme é cheio de camadas possuindo muitos easter eggs e referências incríveis. Passo 3 Imponha seu ponto de vista mais discretamente coisas como a teoria mais aceita ajudam muito quem aceitou é não importante traduzida gringa e pesquisei e não achei nenhum vídeo tão detalhado e foda quanto o meu também caem bem. Justamente eu não assisto teorias de outros canais então talvez tenha algo que você veja aqui que você já viu em outro canal no entanto você vai ver de novo aqui que é muito mais legal. Passo 4 Usa os primeiros segundos para prender o espectador portanto é obrigatório que contenham as palavras análise explicado detalhado traduzido que ninguém nunca te disse e etc. Mas essa é a explicação da primeira camada do filme as é muito mais complexo do que parece e possui pelo menos dois filmes rolando simultaneamente Passo 5 Não dê crédito a quem fez a análise semiótica que você está comentando é sério não precisa pode ficar com os créditos terão mais 15 iguais e ninguém vai notar Passa no Twitter que ele descobriu que o meu youtuber com mais inscrito que ele até que é a site do canal PensiGeek copiou um vídeo dele com as mesmas piadas mesmas analogias mesma ordem e até a thumbnail é bem parecida Passo 6 Use trechos extremamente específicos e fora de contexto para comprovar a sua tese quanto mais distinto da obra original melhor Com esses simples passos você é capaz de impor sua opinião sobre os outros como se fosse a mais pura verdade exatamente como fizemos nesse vídeo e aí oi oi